A maior parte dos visitantes é formada por estudantes que estão tendo a oportunidade de ver de perto as imagens sacras que ocupam altares das igrejas católicas de Caxias e até oratórios particulares de famílias tradicionais. O Centro de Cultura foi o local escolhido para a exposição do acervo. Grande parte veio de países da Europa. Este visitante ficou admirado. O que você achou aí? Está lindo, está bonito, gostei de ver. Mas sabia que Caxias tinha imagens tão antigas, algumas de quase 300 anos ou mais? Eu sabia, mas ainda não tinha observado. Acha bonita essa riqueza? Está bonito. Algumas imagens são do século XVII, talhadas em madeira, confeccionadas em resinas ou pintadas em telas. A exposição é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura, através do Departamento de Patrimônio Histórico. A Semana de Arte Sacra vai até o próximo domingo, dia 6 de abril, e sempre vai funcionar, das 8 da manhã até as 21 horas. Então, graças a Deus, o movimento tem crescido muito e a gente está muito feliz porque o pessoal está vindo. Obrigado. Obrigado.